No próximo capítulo da novela No Rancho Fundo, Blandina está prestes a enfrentar um verdadeiro calvário nas mãos de Zé Faleonel. Depois de receber um contrato de separação total de bens, o plano da golpista sai totalmente pela culatra, resultando em merecido castigo por sua tentativa interesseira de se casar com Zé Beltino. Além disso, Deodora toma decisão de registrar queixa na delegacia contra Zé Faleonel, alegando que ele tentou contra sua vida, o que só adiciona mais, um capítulo de confusão entre todos os envolvidos. Para concluir, o beijo entre Zé Faleonel e Tico, é apenas o começo de uma conversa crucial sobre o futuro do casal, um momento que deixará todos atônitos com o desfecho escolhido por nota. Tudo desencadeado a partir das relações entre Blandina e Zé Beltino, após a garota receber um contrato pré-nupcial. Na documentação consta que ela, e Zé Beltino planejam, se casar sob regime de separação total de bens. Ainda surpreendida, Blandina questiona. Espera aí, entendi corretamente? Está escrito que não terei direito a nada? Zé Faleonel confirma. Sim, é isso mesmo. Algum problema? Ele acreditava que não, afinal, a moça sempre afirmou ser de família bastada, e amar verdadeiramente seu filho. Zé Beltino acrescenta animado. Estou tão feliz com isso. Finalmente minha mãe concordou com nosso casamento, Blandina. Assim, poderemos desfrutar do nosso amor. No entanto, Blandina mantém uma expressão pouco amistosa, pois seu real interesse era, se beneficiar dos bens do rapaz. Zé Beltino diz. Isso é inacreditável. Perdi tempo à toa. Zé pra não facilita em nada minha vida, como odeio essa mulherzinha astuta. Meu Deus, o que farei agora? Tive a ideia de conversar com Marcelo Gouveia, que, ao saber do contrato de Blandina, certamente zombará da golpista. Ele dirá, parece que seu plano falhou, não é mesmo? Eu te avisei, Blandina, você estava tão confiante. A Zé Faleneu é uma mulher experiente. Não seria simples enganá-la dessa maneira. Blandina responde prontamente, dispensando informações óbvias. Preciso da sua colaboração, não do que já sei. Estou sem saber como agir. Se recusar o casamento com Zé Beltino, será evidente que estava tentando enganar os ingênuos. Marcelo sugere então. Por que não conversa com a que nota? Faça o que você sabe fazer de melhor, se fazer de vítima. Ela entenderá seu ponto de vista. Blandina interrompe. De fato, talvez essa seja a melhor decisão. Se eu fingir estar magoada, talvez possa resolver isso sem problemas. Vamos esperar para ver no que dá. Ela fica bastante nervosa ao receber o contrato pré-nupcial. Na cena seguinte, Blandina já estará ao lado de Knota e comenta. Será possível ter uma conversa? Você é a única amiga que tenho, e estou bastante aborrecida, com o que sua mãe fez. Knota respondeu prontamente que sim. Está se referindo ao casamento, certo? E ao tal contrato pré-nupcial. Concordando, Blandina disse que era exatamente sobre isso que gostaria de falar. Preciso ser honesta contigo, Knota. Não estou contente com essa situação. E não estou falando apenas dos bens que não vou ter. Afinal, como sabes, venho de uma boa família, e não dependo disso. A questão é que desde que me aproximei de seu irmão, Zé Faleonel fez questão de criar problemas. Não entendo por que ela não gosta de mim. Knota respondeu. Minha mãe pode ser complicada às vezes. Mas eu não a culpo. Já tentaram nos enganar várias vezes. Ela age dessa maneira para garantir nossa segurança. Blandina interrompe com incerteza. Não sei. Você não teve dificuldades, para ficar com o Arthur, assim como a tia Salete, para ficar com o delegado. Acredito que ela tem alguma questão pessoal comigo. Só pode ser isso. Este contrato parece ter sido feito para me ofender. Parece que ela me considera uma interesseira manipuladora. E o propósito desse contrato é transmitir essa ideia. Uma observação melancólica surge. Eu sei que não passa de uma mentira. Confio em você, Blandina. Apenas solicito um pouco mais de calma. Você mencionou sobre Arthur, mas minha mãe também enfrentou dificuldades com ele no começo. Ela pensava que ele estava apenas se aproximando por causa da turmalina paraíba. Por isso, acredito sinceramente que tudo se resolverá, contanto que você tenha mais paciência. Blandina então começa a questionar. E agora, como devo proceder? A mãe dela está pedindo para que eu assine o contrato, mas não me sinto confortável em fazê-lo. Fiquei bastante magoada. Você poderia tentar conversar com ela? Depois disso, Knota acabará sendo convencida novamente por Blandina, e decidirá procurar Zepa Leonel, para discutir com sua mãe. Na próxima cena, Knota estará ao lado da mãe, abordando a situação envolvendo Blandina. Zepa fez um comentário. Ou seja, ela já foi desabafar com você. Essa garota é ardilosa. Fique atenta para não ser enganada por ela. Eu previ essa reação dela. É óbvio que ela não concordaria com a separação total dos bens. Ela está se casando com seu irmão por interesse. Que papel então, ela fará questão de apoiar Blandina? Alegando que Zepa não tem essas ideias em mente, e que Blandina vem de uma boa linhagem. No entanto, Zepa parece ignorar as palavras de sua filha. Então, é a vez de Tia Salete intervir, juntando-se a Knota, para garantir que confiam nas intenções de Blandina, e que ela não está tentando enganá-los, deixando Zepa Leonel furiosa. Isso porque a mãe de Zé Beltino realmente conhece a verdade e percebe os esforços de Blandina, para ter acesso ao dinheiro da família. Mais tarde, Zepa Leonel enfrentará outra situação, pois depois de beijar Tico Leonel, ele se aproximará dela, para discutir o futuro de sua relação. Surpresa, Zepa pergunta. O que você está fazendo aqui? Ele responde. Acredito que seja evidente, certo? Tenho desejo de retornar à nossa família. Já passou da hora de resolvermos essa situação. Pensei que tudo estaria resolvido depois de ontem. Zepa diz. Mas você está enganado, seu Tico Leonel. Ainda não superei o que aconteceu. Você me traiu com aquela Siri Gaita, a mulher que mais desprezo em toda minha vida. Seu Tico responde. Já me desculpei por isso, e afirmei que não tinha intenções. O que mais posso fazer para reconquistar você? Pensei que tudo estivesse bem. Zepa então, dirá que ainda ama seu marido, porém precisa de mais tempo, para restaurar a confiança que foi quebrada entre eles, o que levará seu Tico a partir novamente, desolado. Outro acontecimento deste capítulo, será a entrada em cena de Deodora. Dado que Mejera decidiu ir até a delegacia da cidade, para registrar uma queixa contra Zepa Leonel, alegando que a mãe de que nota, tentou tirar a sua vida, o delegado não terá outra opção senão aceitar a queixa. Mesmo ciente de que poderá enfrentar problemas com Salete ao prender Zepa Leonel. Mais tarde, Floro Borromeu surgirá desajeitado diante de Zepa, que questionará sua presença de forma ríspida. O que você está fazendo aqui? Não estou gostando do seu semblante. A partir desse momento, Floro informará que Zepa está sob custódia por tentativa de assassinato contra Deodora, levando à prisão imediata da mãe de que nota, que ficará em desespero ao saber da situação, e deixando claro que ela e Deodora terão mais problemas pela frente. No desfecho do capítulo, uma nova situação irá atrair o olhar, uma vez que, de repente, Arthur será sequestrado. Sem aviso prévio. Surpreendendo a todos ao descobrir o destino do amado de Knota. Sem saber que Marcelo Gouveia estará por trás desse sequestro. O que você está fazendo aqui?